Hoje eu vou te mostrar qual foi a minha primeira rotina de treino na calistenia Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Luiz Otávio Mesquita E hoje eu tô aqui porque muitas pessoas me perguntam muito sobre isso Muito, que é por onde eu comecei, como foi que eu iniciei na calistenia Porque todo mundo sabe que hoje eu sou no nível avançado Mas as pessoas querem saber como que eu comecei, como iniciou tudo isso É justamente isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje Eu vou mostrar qual foi esse meu primeiro treino E por que esse primeiro treino que eu fiz, ele vai ser muito útil pra você Mas antes eu quero dar um recado muito importante Que tem tudo a ver com esse vídeo aqui de hoje Se você tá nesse vídeo, provavelmente você quer começar a treinar na calistenia Pra você começar na calistenia, uma das primeiras coisas que é legal você aprender É como fazer a sua primeira barra Muitas pessoas têm essa dificuldade Justamente por isso, nós lançamos aí a Semana da Calistenia E nesse primeiro vídeo nós estamos ensinando o passo a passo Pra você conseguir fazer a sua primeira barra Não só isso, também tá rolando um desafio É isso mesmo, o desafio pra quem não faz barra Ou pra quem faz poucas barras E como é esse desafio? Bom, esse desafio na verdade ele tem um propósito muito legal Que é uma oportunidade pra você aparecer no canal do Calistenia Brasil É isso mesmo, imagina você aparecendo aqui no canal do Calistenia Brasil Se você quer saber mais ou quer participar desse desafio Ou quer realmente aprender a fazer a sua primeira barra É só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição Só isso, você vai colocar o seu nome, o e-mail e pronto Vai estar lá o vídeo pra você assistir Oportunidade melhor do que essa pra você começar da calistenia E ainda aparecer no canal do Calistenia Brasil Eu te garanto que você nunca mais vai ter Então, já clica lá Mas se você tá assistindo esse vídeo e não tá disponível pra você Fica tranquilo que você vai ficar na lista de espera E assim que entrar uma nova oportunidade Você será avisado no seu e-mail Então você não vai ficar de fora Fica tranquilo Bom, agora que você recebeu esse recado super importante Vamos falar sobre esse primeiro treino Como foi esse primeiro treino E por que ele vai te ajudar muito a começar na calistenia Essa rotina é uma rotina de corpo completo O que significa isso? Pra quem já conhece a calistenia Nós temos algumas divisões de treino A primeira que você precisa saber é essa do corpo completo Que vai ser a que você vai utilizar no início dos seus treinamentos O que significa isso? Que depois de você fazer essa rotina aqui que eu vou te passar O que você vai fazer? Você vai dar um dia de descanso Então, se hoje eu for treinar essa rotina Amanhã eu não vou treinar nada Eu vou descansar ou posso até mesmo fazer um cardio E aí eu vou fazer novamente essa rotina Ou outra rotina de corpo inteiro Somente daqui dois dias Bom, entendendo isso Você já tem o primeiro passo Você já tem o início De como você monta aí a sua primeira rotina Ou melhor, o seu primeiro treino Essa rotina vai fortalecer o seu corpo inteiro Por que que ela é legal? Porque ela vai fortalecer não só o seu puxar O seu empurrar Mas também os seus membros inferiores e o seu abdômen Por isso é muito importante que você presta bastante atenção E se atente ao detalhe principal Na calistenia a gente fala Qualidade e não quantidade Não se esqueça disso Você que está começando precisa por isso na sua cabeça Qualidade e não quantidade Bom, então vamos começar essa rotina Basicamente vai ser eu executando ela E aí no final eu vou fazer algumas considerações Antes de você começar a fazer a rotina comigo Eu quero te propor o seguinte Pega o seu celular Faz uma foto sua Guarda ela Não mostra pra ninguém E daqui poucos meses Você vai fazer Refazer essa mesma foto Eu quero que você compare Te garanto que você vai ver diferença no seu corpo E vai ter grandes resultados Se você começar a fazer a sua rotina De treinamento de calistenia Bom, agora que você já fez sua foto Bora continuar o vídeo E vamos lá Que eu quero que vocês evoluem E façam esse primeiro treino Nunca mais esqueçam Do seu primeiro treino Na calistenia E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 De aparecer aqui no canal do Calistenia Brasil Não deixa de fora Lica no primeiro link E vambora pro desafio da barra De você conseguir fazer essa primeira barra Cara, vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo No canal do Calistenia Brasil Fui Fui Tchau 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 Tchau